Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona. Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita que foi gravada com o trio nordestino e ficou famosa no Brasil todinho. O nome da música é Naquele São João. Vamos aos acordes! Ok pessoal, essa música é fácil, certo? E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. O ritmo dela é arrasta-pé, certo? O tom é Lá menor e o primeiro acorde é o acorde de Lá menor, que a gente vai fazer desse jeito, ó. Lá, Dó, Mi. Depois teremos o acorde de Lá com a sétima, que vai ser tocado dessa forma, ó. Lá, Dó sustenido, Mi, Sol. Depois teremos o acorde de Ré menor, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Ré, Fá. E por último teremos o acorde de Mi com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Si, Ré, Mi e Sol sustenido. Ok pessoal, vamos agora ver aqui como é que a gente toca essa música aqui nos baixos, certo? Lembrando, o tom da música é Lá menor, certo? O ritmo é arrasta-pé e o primeiro acorde é o acorde de Lá menor. Onde é que tá o Lá menor aqui nos baixos? Como é que a gente acha? Colocou a mão aqui na sanfona, ó. Nem pra cima, nem pra baixo. Achou aqui a nota Dó, agora a gente vai encontrar a nota que a gente precisa, que é a nota Lá, certo? Vamos lá. Dó, Sol, Ré, Lá. Aqui é Lá e aqui é Lá menor, certo? Lá, Lá menor. Aqui é o acorde, aqui é a nota fundamental e aqui é o acorde de Lá menor, tá bom? E aí pra fazer o ritmo, a gente vai alternar esse com esse, depois esse com esse. Vai ficar desse jeito, ó, o ritmo de arrasta-pé. Percebam que o ritmo de arrasta-pé é um ritmo parecido com o do shot, porém, é mais acelerado, né? É nada mais, nada menos que o ritmo de shot mais acelerado, então. Esse aqui é o acorde de Lá menor. Depois a gente vai ter o acorde de Lá com a sétima, certo? A gente vai só puxar esse dedinho pra trás, ó. Lá, Lá com a sétima. E a gente vai alternar aqui da mesma forma, ó. Depois teremos o acorde de Ré menor, que tá aqui, ó, Ré, Ré menor. E por último, teremos o acorde de Mi com a sétima, certo? Que vai ser tocado dessa forma, ó. Ok, pessoal. Agora a gente vai ver como é que a gente toca o solo dessa música, tá bom? Eu vou tocar aqui bem devagarzinho, certo? E vou disponibilizar pra vocês aí a imagem, tá bom? O solo dela começa desse jeito, ó. Pode ligar aqui na nota lá. Vou fazer bem devagarzinho. Agora eu vou fazer o solo, pessoal, um pouco mais rápido, tá bom? Pra vocês verem como é que aqui é, mais ou menos. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora o solo com acompanhamento aqui dos baixos, certo? Lembrando, aqui nos baixos, na hora do solo, a gente vai fazer Lá com a sétima. Ré menor, Lá menor, Lá menor, Mi com a sétima, Lá menor. Aí faz Lá com a sétima de novo. Aí Ré menor, Lá menor, Lá menor, Mi com a sétima, Lá menor. O solo vai ficar desse jeito com os baixos. O solo um pouco mais devagar. Ok, pessoal. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que funciona, né? Como é que a sanfona toca na música cantada. Eu vou cantar aqui a música bem devagarzinho. Vou fazer os acordes aqui no teclado. Vou tocar aqui nos baixos e vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde, tá bom? Essa música começa com Lá menor. Eu fiquei tão triste, Lá menor, eu fiquei tão triste. Aí agora faz Lá com a sétima. Naquele São João, Ré menor, porque você não veio... Aí, ó, Mi com a sétima. Você não veio alegrar meu coração. Lá menor, Lá menor, Lá menor de novo. Fiz uma fogueira e a noite inteira. Lá com a sétima. Esperei você. Aí, Ré menor. De amor perdido, Lá menor, coração ferido. Aí, ó, Mi com a sétima. O meu bem querer. Aí, Ré peixe, né? Ré menor. De amor perdido, Lá menor, coração ferido. O meu bem querer. Aí vai pra Mi com a sétima. Agora a minha tristeza mandei embora. Lá menor, você chegou bem na hora. Mi com a sétima. Meu amor chegou. Mi com a sétima. Vamos embora. E mata o Santo Antônio. Lá menor. Acertaram o matrimônio. Mi com a sétima. E São João mandou. Pessoal, a música basicamente é isso. Depois disso, a gente volta a música lá pro começo. Canta ela todinha. E faz o solo que a gente aprendeu aqui na aula. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui o que vocês estão achando. Pode pedir música, certo? Na medida do possível, será postado aqui no canal. Lembrando, quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró. Tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube. É só falar comigo pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. E quem quiser ter aulas comigo online, é só falar pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Um abraço apertado. E vamos tocar sanfona. Porque sanfona não é difícil. Sanfona faz. Eu fiquei tão triste Fiquei tão triste Naquele São João O que você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira Esterei você De amor perdido Coração ferido Meu bem querer De amor perdido Coração ferido O meu bem querer Agora minha tristeza Mandei embora Você chegou bem na hora Meu bem chegou Vamos embora Confirmar Concentrar o patrimônio São João E a noite inteira